Olá, tudo bem com você? Muitas pessoas me mandam mensagem dizendo o seguinte, Marcelo, como que eu faço para bloquear o meu benefício para novos empréstimos no INSS? Eu não sei como fazer isso, gente, já expliquei aqui algumas vezes, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo específico só para isso. Espero que esse vídeo te ajude e é um vídeo para você compartilhar com outros aposentados, com outros pensionistas do INSS que estão sendo enganados por alguns correspondentes bancários mal intencionados. Já ensinei você também que antes de você pensar em fazer pagamentos avulsos do seu cartão RMC, o cartão consignado, o primeiro passo é você bloquear o benefício para novos empréstimos. Assim, você estará se protegendo, impedindo que correspondentes bancários mal intencionados coloquem dinheiro na sua conta sem você ter solicitado. Então, o objetivo de evitar as fraudes foi isso que levou o INSS a criar esse bloqueio para empréstimos consignados dentro do aplicativo Meu INSS. Vou te ensinar como fazer isso através do aplicativo Meu INSS. Mas atenção, esse bloqueio é válido somente para novos empréstimos consignados, ok? Essa medida não afeta os contratos que você já assinou, ok? Não tem como você bloquear empréstimos que já estão em andamento. E sim, você vai bloquear o seu benefício apenas para novos empréstimos. Marcelo, mas se eu bloquear o meu benefício para novos empréstimos, como que eu faço se eu quiser fazer um outro empréstimo? Aí você vai lá e desbloqueia o seu benefício e você conseguirá fazer outros empréstimos, ok? Então, para você que é novo aqui no canal, vou pedir para você deixar o seu joinha. Se inscreva, de segunda a sexta, às 18h20, nós estamos aqui no YouTube ao vivo com as nossas lives, sempre trazendo convidados e sempre trazendo temas relevantes para o seu dia a dia, ok? Deixa aí o seu comentário também, que ele pode ser conteúdo aí para vídeos que a gente venha fazer como esse. Esse, por exemplo, esse vídeo nasceu do pedido de muitas pessoas. Marcelo, como eu faço para bloquear meu benefício, ok? Então, vamos lá? Olha só, você vai no seu aplicativo... Deixa eu aumentar a tela aqui, que vai ajudar. Então, você vai lá no aplicativo Meu INSS, ok? E você vai selecionar a opção Agendamentos barra Solicitações. O aplicativo teve umas mudanças aí, né? Então, você vai nessa telinha do meio aqui, ó, Agendamentos e Solicitações. E na sequência, você vai clicar no botão, na outra telinha, Novo Requerimento, ok? Novo Requerimento. Então, primeiro, Agendamentos barra Solicitações, setinha vermelha. Aí vai aparecer para você uma nova tela chamada com a opção Novo Requerimento. Você vai clicar na opção Novo Requerimento. E aí você vem aqui na opção Bloquear barra Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado, ok? Simples assim, são três ou quatro passos aí no máximo que você vai ter que seguir para conseguir fazer o bloqueio e ficar protegido, meu amigo, minha amiga, de novos empréstimos. Para ficar protegido aí de correspondentes bancários mal intencionados que colocam o dinheiro na sua conta sem você ter solicitado, ok? Marcelo, eu não tenho esse aplicativo do meu INSS no meu celular e eu não sei como baixar. Vamos lá. Você tem a opção de fazer pelo site meuinss.gov.br. Dá para fazer pelo site também. Marcelo, eu também não sei mexer na internet. Aí você liga no 135 do INSS e verifica qual é o procedimento. O que você vai falar no 135 do INSS? Eu quero bloquear o meu benefício para novos empréstimos, ok? Não vai falar, eu quero bloquear meu cartão RMC, eu quero bloquear isso. Não, você tem que ser específico ali, eu quero bloquear o meu benefício para novos empréstimos. Não tem como bloquear só o cartão RMC ou como bloquear só para empréstimo consignado. Você vai bloquear o seu benefício como um todo para novos empréstimos. E assim você estará protegido daqueles cidadãos mal intencionados que colocam empréstimos, que fazem refinanciamento sem você ter solicitado. Coloque aí nos comentários. Já aconteceu isso com você? De colocarem dinheiro na sua conta sem você ter solicitado? De terem feito uma portabilidade de crédito para você sem você ter solicitado? Já aconteceu contigo? Então, coloque aí nos comentários. Então, o recado de hoje é esse. Simples, curto, mas muito poderoso na informação. e objetivo, ok? Então, não se esquece, hein? Se inscreve aí, deixe seu comentário. Deixe o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E compartilhe essa informação. Beijo no seu coração. Fica com Deus e até mais. Se inscreve aí E aí E aí Obrigado.